Fala aí, jovem gafanhotos! Tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva e seja bem-vindo pra mais um vídeo! Bem louco! Gafanhotos do meu coração, se você é novo no canal, você já sabe, vai, se inscreva no canal, vem fazer parte dessa família rumo, um milhão de inscritos que já tá pra chegar, logo, logo chega, se Deus quiser, vai, mano, se inscreva, não custa, velho! Se você já é inscrito, tá inscrito, se inscreveu agora, agora vai lá, mete o dedo no like, porque se você meter o dedo no like, você vai achar 400 reais na rua essa semana ainda, mas se você não meter o dedo no like, você vai perder 500! Tem gente que perguntar, mas eu não tenho, vai perder quanto tiver! É isso mesmo, é tudo pronto, hein, gente! Beleza! Tá sabendo legal! Gafanhotos do meu coração, hoje, mano, eu tô muito feliz e também quero deixar bem, bem, também quero pedir pra vocês aqui do fundo do meu coração que vocês se inscrevam, no nosso canal secundário, porque o nosso canal secundário, Gafanhotos, é onde a gente vai postar todos os bastidores da trollagem, como assim, Marlon? Tudo que acontece depois da trollagem, como que fica a Milo, como que eu fico, tipo, a Milo me colocou com o Superbond da privada, depois mostrou como que tirou, então, tudo vai tá nesse canal secundário, que é uma forma de segurança, caso o YouTube aconteça de derrubar esse canal, alguma coisa, porque hoje em dia tá muito perigoso, vai tá nesse canal secundário, então, no primeiro link da descrição, tá o nosso canal secundário, se inscreve lá, Gafanhotos, porque depois, na hora que acabar aqui, vai continuar esse mesmo vídeo no canal secundário, então, continuação desse vídeo, canal secundário, fechou? Hoje o vídeo vai ser muito top e muito pesado, porque eu vou mexer com a Mayla, com a Carol, de novo, mano, usando a Carol... Mano, a gente tá de mudança, vocês podem perceber, acho que é verdade, vocês não podem perceber, porque não tá aparecendo aqui na câmera, mas nós estamos de mudança, Gafanhotos, a gente vai mudar pra uma outra casa aqui na cidade de Mongaguá mesmo, então, tamo uma bagunça do caramba, a Mayla foi no mercado junto com o Nicholas e com a Japinha pegar caixas e aproveitar pra pegar umas farinhas pra fazer um vídeo que a gente vai fazer hoje mesmo, tá ligado? Mas o que ela não espera é essa trollagem. A Carol tá mandando uma foto pra mim no meu celular e vai pedir permissão pra mim pra tá saindo com aquela roupa e perguntando se está bonita, ou seja, alguma coisa tem de errado aí, mano. Só que o que vai acontecer é que a Mayla vai pegar essa mensagem, eu vou fazer ela, escutar ela perto da Mayla e vai ser a hora que vai acontecer o desastre, mano. Eu tô muito nervoso e sei que vou apanhar, porque a Mayla já pediu, por favor, pra mim, quer trolar? Trola, mas não fica envolvendo o Carol, não fica envolvendo o ex, porque ela fica muito, muito ciumada. Vamos lá. Meta de 35 mil likes, vou finalizar essa intro por aqui, porque senão vocês vão começar a reclamar. Mete o dedo no like, então tá explicada a trollagem, vamos amortar a GoPro ali no cantinho, mano. Vou deixar ela ali pra cima, pra trás daquelas teias de aranha que tá ali em casa, que a Mayla não limpa, tá com um mês. Brincadeira. Brincadeira. Aham, sim. Bora lá, mete o dedo no like e corre pro canal secundário, porque esse vídeo tá completo lá, fechou? É nóis e bora pro vídeo. Cê é louco, mano, acho que vai dar muito louco. Eita porra. Ai umas palavras clave, que significam, kiem sabe. Churi Churi Fond 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 Fond. Churi Churi Fond Fond Fond. Acabar. 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 Amor. Sí. você pode levar esse negócio lá para fora amor você não vai sair agora né amor tá pegado se não levar hoje não leva amanhã eu levo pode deixar que eu levo deixei que eu já levo vou deixar que eu levo é sério eu levo o que você tá fazendo amor tava querendo assistir se não dá eu não aguento mais bagulho de quarentena velho que eu saí shopping será fazer alguma coisa mano não aguento mais mano restaurante é louco velho tô de cabeça já milhão todo dia na mesma cara todo dia na sua cara todo dia todo dia não sai para tomar um ar como assim todo dia na minha cara né Qual que é a ideia Marlo o que você comeu não te interessa e comeu rato morto tá brincando é por isso cheirão de alho da porra nossa amor você comeu o que salsicha de defunto por quê tô brincando neguinha nossa bicha tá aqui é raro nossa maluco do céu bagulho tá feio hein mas você falou que não vai tá mais ver minha cara qual que é seu problema filho quer ir para a rua quer pegar corona brincando amor é sério pensa num cara que tá desanimado para mudar mano mudança é foda eu duro que eu tô preocupado com a mudança que não tem trem não tem móveis nenhum mano se eu souber se eu tinha trazido nossos trem tudinho começar do zero tudo de novo nega amor vai comprar nossa mano sério cortou cabeça milhão nossa é louco você é louco você é louco é muito bom mas compra mas compra mas pega e compra você vai querer assistir eu vou pegar agora não quer não quer mesmo quero não obrigada você não toma um baraná para esse regime agora olha a cor do pé vai tomar banho eu te fumo pé sujo vai cuidar da sua vida eu sujo com uma lavada do meu doente da carne você não quer nem um suco nada não quero não obrigada é 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 Deve ser isso. Você guardou na caixa da mudança? Cantou a chão? Amor, tá? Vê aí, amor. Mas é onde, amor? Você guardou o chão do armário? Eu deixei umas aí, amor. Eu guardei só um pouco, o resto eu deixei. Não vou achar, não. Ah, a Carol tá te ligando. Daqui. Daqui. Você liga, eu não quero atender ninguém, não. Por quê? Por que você não quer atender ela? Vou lá pro quarto e vou dormir. Amor, eu vou tomar banho. Não, vem cá. Não, mas por que você não quer atender ela? Vou lá no posto. Mãe, qual que é as ideias? Por que você não quer atender ela? Eu não quero conversar com ninguém. Você marcou o dentista já? Já. Pra quando? Dia 23. Então pronto, dia 23. Mas por que você não quer atender ela agora? Alô, amor, eu vou no posto. Vem aqui que eu tô falando com você. Nossa, deixa eu dormir, deixa eu tomar banho. Explica por que você não quer atender ela. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Por que você não quer atender ela? Deixa eu coisou sem querer. Por que você não quer atender ela? Como assim? Por que você não quer atender ela? A Carol? É. Não tô afim de conversar com ela. Mano, eu vou falar um bagulho pra você. Não, eu tô afim de conversar com ela. Tá, mas na moral, se for... Moro, vem aqui que eu tô falando com você. O que foi, amor? Me dá teu celular. Pra quê? Deixa eu ver o negócio. Se você estiver, não. Nossa, amor, deixa eu pegar uma... Moro, vem aqui. Saco. Me dá. Pra quê? Eu quero ver. Não, não vou dar nada não. Não, eu vou ficar aqui então, mas eu não quero. Não quero aparecer online pra ninguém, vida. Não quero conversar com a Carol com ninguém. Eu desligo a internet. Me dá. Não, eu não quero. Nossa, deixa eu no seu. Qual que é o problema? O que que tá acontecendo? Mano, eu não quero conversar com a Carol porque eu não quero. O que foi que ela te fez? Eu não tô afim de conversar com ninguém. Mas por quê? Ah, agora você vai ficar pagando de surtada. Ah, surtada, mais da surtada. Agora, uma hora dessa. Porra, vamos assistir um filme. Surtada porque eu quero saber. Eu não quero atender ela e acabou. Não quero. Eu posso escolher porque eu sou dono da minha vida e do meu celular. Mas eu quero saber. Eu sou dono do meu celular. E eu sou dono da sua vida. Aqui não, rapaz. Aqui quem manda sou eu. Não, você manda um pouco, mas... Não, você manda sozinha, mas deixa eu não coisar. Então, deixa eu não te dar. Então explica assim, sem brigar. Eu vou explicar, sem brigar. Eu não quero atender ela, amor. Por quê? Porque eu tô preocupado já com muita coisa. Eu não quero ficar me preocupando mais com... Já marcou? Aham. Eu falo, então resolve. Pronto, eu não quero conversa, amor. Então tá bom. Não precisa atender. Deixa eu ver seu celular. Não, amor. Me dá aqui, porque eu só quero ver. Não, amor. Não, não precisa você atender. Você não é obrigado a atender. Eu te entendo. Então vamos pro seu filme. Eu não quero. Me dá. Tá. Ah, não, amor. Me dá. Não. Mano, mete um louco. Me dá. Eu não quero. Eu não quero pressionar ele pra ninguém. Me dá aqui. Eu tô evitando entrar no celular. Mara, eu vou desligar a internet. Me dá. Morte, gente, que chamando... Tá bom, eu desligo a internet. Só me dá. Eu desligo. Então tudo bem. Só me dá. Me dá. Vou desligar a internet. Tá. Vira pra mim. Desliga pra mim ver. Aí, ó. Aí. Pronto. Tá. Agora me dá. Não, não quero, amor. Amor, eu não vou mandar mensagem pra ninguém. Eu só quero ver. Você tá querendo que eu não vou te dar? Eu não vou te dar. E qual que é o teu problema? Você tá entendendo que eu quero ver e eu não estou mais pedindo. Eu tô mandando. Me dá o celular. Me dá o celular. Mano, eu vou te falar uma coisa. É pra ficar offline. Eu tô offline. Parou com a mensagem. Tá. Tô pronto. Tem alguma coisa aqui? Não. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Tá offline. Tá offline? Sim, você tá offline. Então, eu não quero que eu precisasse online pra ninguém. Pode abrir. Não tem nada. Que saco, amor. Eu não quero. Não quero. Oxi, eu não quero ficar online. Deixa eu ver. Você quer ver o quê? O celular é seu. Tudo que tem aqui você já sabe. Eu não sei. Pra ser sincero. O que que caiu aí? Não caiu nada, né? Não caiu nada, né? Não, mas eu vou ligar a internet agora. Vai cair. Pronto. Não tem o quê? Caiu sim. Eu vi. Dá licença que eu tô... Eu vi que chegou a coisa. Você tá querendo que cai mais coisa, então. Eu quero que você me dê espaço pra mim entrar. Cala a boca. Saco. Você fica falando, falando. Deixa eu mexer. Tá com o cusinho, o bodoca, trancado. Por quê? Tem alguma coisa aqui que eu vou ver e você não quer? Abre logo o WhatsApp. Eu tô tentando você fechar sua matraca. Por que que ela te mandou essa foto? Faz tempo. Volume no baixinho, tá trouxa no ouvi. Vai mais um, tudo bem? Deixa eu te falar. Você poderia dar a sua opinião? Ah. Ela pediu. Faz. Cala a boca. Ela pediu na época que ela ia sair. Vai mais um, tudo bem? Deixa eu te falar. Você poderia dar a sua opinião? Só. Pra mim? Amanhã. Você poderia dar a sua opinião pra mim? Aí ela manda essa foto. Qual que é o seu problema? Deixa eu ver. Mano, vou falar uma coisa pra você, é trollagem? Não. Vocês estão metendo louco em mim de novo? Não. Porque se for, eu não tô com paciência, na moral. É troll? Não, não é, amor. Você jura que não é? Não, não é. Então, por que que ela mandou isso aqui pra você? Deixa eu ver, cara. Nossa, você é muito... Você quer ver o quê, fi? Tudo tem que você já viu, você já respondeu. Ficou bom. Nossa, como que você é um amiguinho prestativo, né? Parece que eu não sei, né? Foi hoje? Foi. Deixa eu ver. Mas, solta, deixa eu ver, caralho. Ah, foi hoje. Eu só falei que a capa descontraí. Sim. Marlon, sim. Oi, Marlon, tudo bem? Deixa eu te falar. Você poderia dar a sua opinião pra mim? O que mais? Só. O Marlon, não é troll, né? Deixa eu ver. Ah! Você acha que ficou muito grande? Tá dizendo que você gosta. Você gosta. O que que você achou? Tá bonito? O que que você achou? O quê? O que que você achou? Não sei, Marlon. Ahn? Nossa, aí. Não sei. O que você acha? Ficou muito grande. Muito grande o que era? Quer dizer, a roupa? Os peitos, mano. Ela te mandou um... Tá bonito? Ela mandou uma foto. Por isso que eu não queria ficar assim. Mano, ela te mandou uma foto dos peitos dela e perguntou o que que você acha? O que que você acha, fi? O que que você acha? Eu falei o quê? Ficou bom. Mas que eu vi... Eu não falei, mas por isso que eu não queria atender, tá vendo? Eu não gosto. As pessoas não acham que a gente é amigo e tem essa liberdade. Eu não gosto. Não quero conversa com ninguém. Eu tô me reservindo. Eu tô me preservindo. Eu vou te reservindo aqui na sua cara, sua filha da puta. Eu vou falar um negócio pra você, mano. Com que intuito ela mandou pra você? Um homem casado. Responde. Ué? Um homem casado. Para. Ficou bom? O que que você achou? Gostou? Não. Do siliconinho dela? Não quero nem conversar com essa mulher. Gostou do siliconinho dela? Eu tô evitando. O que você achou do siliconinho dela? Olha, depois que a gente trocou... Sei que eu zoei você que ela veio, você pediu pra me evitar esse... Eu pedi. E por isso que eu já te perguntei se não tem canto que você não tá gravando. Não, eu não quero pra mim. Não, eu não quero pra de graça. Eu não quero conversar com ela. Já falei, não quero conversa. E por que que ela mandou, mano, isso aí? Você nem pôs ela no lugar dela, tipo... Mano, por que que você tá me perguntando? Logo eu. Por que que você quer a minha opinião? Eu vou falar, mano. Eu não tenho culpa. Ah, mas primeiro você deu risada. Tá, 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 tá. Ficou bom. Minha orelha. Ficou bom. Vai rasgar minha orelha. Olha o que você tá fazendo na sala. Eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Você tá o quê? Que eu faço faxina aqui enquanto ela tá mandando foto de caseta? Carol, para de... Para, ou de ficar... Para, Carol. Para de ficar fazendo isso. Ficou bom, mas só que a Mayla não quer... Tipo assim, ficou normal, mas só que... Não, ficou... Ficou assim. Ficou aqui no... E você tá... É... Cara... Ó, Carol. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Para. Eu vou te matar. Mano, na moral... Para. Eu vou te matar. Para. Tá. Eu vou te... Você gostou? Por que que eu falo o quê? Mano, bota essa menina no lugar dela, Marlon. Nossa. Se põe no seu lugar... O mínimo. Se põe no seu lugar, no mínimo. Para, car... Eu vou te matar. Para, mano. Qual que é a sua ideia? Ah, na boa. Eu vou pagar por atitudes dos outros. Mayla. Uma coisa é eu mandar pra ela assim... Carol, ficou bom. Pera. Alguma coisa é minha. Outra coisa é eu ter que pagar por atitudes dos outros, mano. Eu não sou obrigada por pagar por atitudes que não é minha. Se eu falasse assim, Carol, olha aqui, Bebirola. Ficou boa? Tudo bem, mas... Ai, amor, para. Mata! Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você tinha que, no mínimo, no mínimo, falar assim... Mano, se põe no seu lugar, eu sou um homem casado. Você vai dar na minha cara? Eu vou. Você vai? Eu dou a outra. Eu vou. Dá. Você dá. Dá. Não é fácil de nenhum homem, nunca é simbático. Ô, Marlon, você tinha que ter postado lá no lugar dela, Marlon. Eu vou te acompanhar. Você tinha que dizer... Ah, cacá, cacá, ficou bom. Mas você viu que eu fui irônico, sarcasmo? Irônico? Eu sarcasnei. Você é sarcasmo? Eu que estou sarcasneando na sua cara. Para, amor. Eu não sou obrigada por pagar por... Por que você não falou assim pra ela, mano? Eu sou um homem casado. Por que você quer minha opinião? Ela te mandou a sua basteta perguntando se você achou legal o silicone dela, Marlon. E você... Cacá, 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 ficou legal. Isso é sarcástico? Você tem que ir pra escola aprender o que é sarcasmo. Eu ouvi da cara dela. Falei, que ridícula. Olha lá que você falou que é ridícula. Não, pensei comigo. Ah, você pensou. Você pensou. Batendo forte. Você pensou. Mano. Não posso falar uma coisa? Posso? Posso bater? Para, amor. Eu não tenho culpa, Mar. Mar. Solta. 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 Solta, pé sujo. Sai daqui. Sai daqui, pé sujo. Ai. Solta. Vai, ela. Vai. Eu não mandei, filho. Vai. Eu não fiz nada pra ela. Fica agora. Ela fez porque ela quis. Só que você tinha que ter posto ela no lugar dela. Se você tivesse um pingo de respeito pela trouxa, idiota aqui, você falava assim, mano, qual que é o seu problema? Eu sou homem casado. Por que você quer a minha opinião do teu silicone? Hein, Mar. Sabe o que você fez? Ká, 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 ká. Ficou bom. Ficou. Você não esquiva, não. Você não esquiva, não. Ficou bom. Ficou bom? Você gostou? Você gostou? Por que você não pôs essa mulher no lugar dela? Para de fazer essa carinha de cachorro cair pro caminhão de mudança. Você para. Eu não fiz isso. Por que você não falou com ela o jeito que era para um homem? Ela está fazendo isso para te atentar, amor. Um homem quando, um homem quando, ele respeita a mulher dele, ele te postou no lugar e você tinha me mostrado. Para que ela te ligou? Eu acho que ela esperou eu falar mais coisas. Eu não falei. Você viu que eu deixei ela de... Dei vácuo? Eu dei vácuo. Eu fiquei na ironismo. Eu não fiquei falando sério. Eu fiquei na ironismo. Eu ri da cara dela e fiquei ironizando. Você ficou ironizando? Você ficou? Você ficou? Tá? Você ficou, seu idiota. Você é um idiota. Você tem que ter mais respeito pela sua mulher. Põe a tranqueira dessa mulher no lugar dela. É isso que você tinha que fazer. Tá? Não é isso que você tinha que fazer. Liga pra ela agora. Não. Liga pra ela agora. Eu disse não. Eu não vou pagar por atos dos outros. Eu pago por atos meus. O que eu fiz de errado pra você? O que você fez de errado? Desta vez nada. Fez sim. Só que eu acho você uma patética. Que não sabe respeitar o seu marido. Ergue a mão pra bater no seu marido, mas não vê que o seu marido não fez nada. Eu mandei foto da minha birola? Eu não mandei. Isso aqui foi a atitude dela. Dela. Não minha. Quer saber de uma coisa? Caguei pra você. E o que você fazer hoje pra mim tanto faz? Se você se separar por mim tanto faz? Eu não vou pagar por atitudes dos outros. Eu pago por atitudes minhas. Porque convenhamos nós. Eis daqueles que não fizeste aquele mal para o próprio produtor. Que venhastes a volta do cima. Que porra. É pra tira. É trolagem. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira, amor. Ela mandou porque eu mandei. Eu mandei. Pronto agora? Tá tudo bem? Mas agora tá tudo bem? Não. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu não quero saber, mano. É uma falta de respeito. Vocês são dois idiotas. Dois retardados. Só porque tá gravando é bosta. Porque é uma pegadinha merda. Um lixo de pegadinha. Um lixo. Uma merda. Aí, pra fazer a porra da tal, primeiro você viu as tetas dela. Né, Mar? Primeiro você catou e viu as tetas dela. Uma merda de lixo. E se essa porra desse vídeo for pro ar, Carol, ficou uma bosta. Vocês são dois idiotas. Ficou bom. Eu quero que vocês se fodam. A outra foto ficou melhor. A outra foto ficou pior. Ficou mostrando tudo. Aí você viu as tetas dela? Eu apaguei. Eu apaguei. Porque eu pedi a foto do peito pra ela. Falei assim, vamos amar, né? Aí ela mandou. Só que acho que ela não sabia. Ela pegou e mandou sem nada. Eu falei, não. Eu não sei nada. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Você tem que me respeitar. É isso que você vai fazer. Me respeitar. Ai, minha cabeça. Me respeitar, tá? Me respeitar, tá? Por quê? Mere de pegadinha. Eu tô aqui pra você. Por quê? Por quê? Você filha da puta. Por quê? Por quê? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Você, porra de Carol. Tá? Faz se puder. Vocês dois. Tá? Idiota. Tá? Bonito, foi? Dela, você gostou? Você gostou? Porque já fez essa pegadinha? Ah, que legal. Já fez. E agora? O que você achou? De verdade, das tetinhas dela? Você gostou? Gostei. Tá? Você filha da puta. Carol, manda a foto sem calcinha agora pra ver a Mayla ficar brava. Manda. Manda. Tô brincando. Você não tem vergonha na sua cara. Você não tem vergonha na sua cara. Manda. Pega e manda. Manda. Para. Manda. Você tem trollagem. Eu não quero saber, mano. Você tem que me respeitar. Eu vou te trollar. Ah, fulano, manda a foto da tua derrota aí pra mim. Pra me trollar um trouxa do Marlo. Seu nojento. Me pega, Carol, e pia dentro do cu. Pode ser aqui? Pode. Tô brincando. Tô brincando. Pode ser. Pode ser, seu desgraçado. Pode ser. Salta. Salta. Salta, pé sujo. Sai daqui. Sai daqui, pé sujo. Eu não mandei. Vai. Eu não fiz nada pra ela. Fica agora. Eu fiz...